Você já viu todos os vídeos do Manual de Fisiologia, já passou em todas as matérias e agora tá na hora de encarar o tão famoso TCC. Meu nome é Alan Barbosa e esse é o Manual de Fisiologia, que como o próprio nome já diz, é um canal sobre fisiologia, mas hoje eu tô aqui pra te mostrar que fazer um TCC não é algo tão difícil quanto parece. Até o final do vídeo você vai entender a estrutura certinha do TCC e você vai saber o que escrever exatamente em cada parte, então eu sugiro que você vá buscar um café e é só esperar a vinheta. Antes de começar o vídeo eu tenho um recado. A minha formação é toda na área da saúde, minha graduação e pós-graduação, então os exemplos que eu vou usar no vídeo são mais voltados pra essa área, mas a estrutura de um TCC ela pode ser aplicada em qualquer outra área. Mas se você ainda não tem nada, por onde começar? Primeiro você tem que escolher um tema, um tema que você goste, porque afinal você vai passar muito tempo pesquisando e escrevendo sobre isso, então se você escolher um tema mais ou menos que você não tem tanta afinidade, vai ser muito pior pra você. E depois que você escolheu um tema, você descobriu o assunto que você gosta, você tem que procurar um professor que trabalha com essa área. Não adianta, por exemplo, você gostar de CardioResp, querer fazer um TCC sobre isso e procurar um professor de Neuro, não vai dar certo. Você tem que procurar um professor que trabalhe especificamente com aquele tema, ou tenha pelo menos um grande conhecimento na área. E pra procurar um professor, você não necessariamente precisa ter um projeto escrito. Você pode conversar com o seu professor, se aproximar, mostrar que você tem interesse, mostrar que você tem conhecimento na área, e aí vocês vão sentar e ele vai te orientar certinho quais são os próximos passos que você deverá seguir. E após você conversar com o seu orientador, saiba que ele apenas vai te orientar. Quem vai ter que correr atrás de artigo, de literatura, ler, escrever e botar a mão na massa, vai ser você. Então se você ainda não começou esse processo durante a graduação, de buscar o conhecimento e não esperar o professor, agora é uma ótima hora pra você começar. Então você já tem um tema e um orientador. E agora você precisa de uma pergunta de pesquisa. E uma pergunta de pesquisa, você só vai conseguir lendo sobre o assunto. Então, como um exemplo, se você gosta de cardiologia e treinamento, você tem que ler sobre esses dois assuntos. E aí depois de ler muitos artigos, você pode perceber que tem poucos trabalhos falando sobre treinamento de alta intensidade pra cardiopatas. Então fica aí uma pergunta, será que o treinamento de alta intensidade é melhor que o treinamento de intensidade moderada para os cardiopatas? E a partir dessa pergunta, você tem que formular uma hipótese. E a hipótese nada mais é do que a resposta dessa pergunta. Então será que é melhor? Então a minha hipótese é que o treinamento intervalado de alta intensidade é melhor que o treinamento moderado para cardiopatas. E aí você já vai ter o seu objetivo, que é avaliar se o treinamento de alta intensidade é melhor que o treinamento de intensidade moderada para os cardiopatas. Veja que nessa fase, você saiu de uma pergunta de pesquisa, foi para uma hipótese e já tem um objetivo. E agora você precisa escrever sobre o assunto. E agora você vai pra introdução ou pra revisão de literatura. que é dividida em três partes. O que se sabe, o que não se sabe e a justificativa. O que se sabe? O que se sabe sobre esse meu tema? Eu vou ter que falar sobre fisiologia cardiovascular, sobre a patologia, sobre os tipos de treinamento, o treinamento moderado e o treinamento de alta intensidade. Depois eu vou para o que não se sabe. O que está faltando na literatura? Ah, não tem muito trabalho de exercício intenso com cardiopata, ou esses mecanismos ainda não estão bem esclarecidos, ou são poucos os trabalhos que fizeram isso, ou com um N muito reduzido. Então, eu já fiz a primeira parte, falei sobre o que se sabe, e na segunda parte eu falo o que está faltando, qual é o buraco que eu encontro na literatura. E a partir disso, eu vou para a minha última parte, que é a justificativa. Por que o meu trabalho é importante? Porque não tem na literatura, porque ele é inovador, porque ele vai ajudar alguns profissionais. Então, é nessa hora que eu tenho que vender meu peixe e eu termino a minha introdução ou minha revisão. Então, eu escrevi tudo o que se sabe, o que não se sabe, e aí eu termino a introdução com uma bela de uma justificativa. Depois, eu vou para a parte de materiais e métodos. Eu vou ter que descrever tudo o que eu fiz no meu trabalho. Desde a amostra, onde eu recrutei as minhas pessoas, quais foram os critérios de inclusão, de exclusão, se eles assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. E você tem que detalhar tudo o que você fez com os seus voluntários. A sessão de materiais e métodos serve para uma outra pessoa ler e conseguir realizar o mesmo estudo que você fez. Então, você tem que escrever absolutamente tudo. É como se uma pessoa nova chegasse no seu laboratório e você tivesse que explicar todos os detalhes para aquela pessoa, para que ela consiga fazer. Como exemplo, se você realizou um treinamento, você tem que falar se o paciente fez o treinamento numa bicicleta, numa esteira, se tinha alguma temperatura controlada, se você deu algum tipo de estímulo, quanto tempo durou o exercício, qual a duração, quantas semanas, como você liga o aparelho, como você desliga, como você fez as análises, enfim, você tem que contar exatamente tudo o que você fez nessa sessão. É assim que funciona. Uma dica é você gravar a sua voz contando. Você pega o celular e grava. Ah, o paciente, quando ele chega, ele tem que fazer isso, 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 isso. Depois, para analisar os dados, eu vou ter que fazer isso. E depois você ouve e transcreve. É basicamente isso que você tem que fazer na sua sessão de materiais e métodos. Depois, você tem a sessão de resultados, onde geralmente você encontra as tabelas. A tabela 1, geralmente, é uma caracterização geral da amostra. Ou seja, você vai colocar as características dos seus participantes. Quantos homens tinham? Quantas mulheres? Quantos eram tabagistas? Quantos tinham dislipidemia? Diabetes? Qual era a média de altura? De idade? Qual a diferença de gravidade da doença? Enfim, você vai caracterizar todos os dados que você coletou nessa primeira tabela. Na hora de descrever a tabela, não precisa ficar copiando os números que já estão na tabela. Você dá uma descrição mais geral. Você fala se a maioria era homem, se os dados estão de acordo com a população, com os dados do IBGE. E você fala mais ou menos isso. Você não precisa falar tantos por cento eram homens, tantos por cento mulheres, se isso já estiver na tabela. E seguindo o meu exemplo do treinamento de alta intensidade para cardiopatas, você pode ter uma outra tabela. Como, por exemplo, os dados de aptidão antes e depois do treinamento. Isso comparado com pessoas que fizeram treinamento de alta intensidade, treinamento moderado ou pacientes controle, que não realizaram nenhum tipo de treinamento. E aí, novamente, você vai ter uma tabela e na parte escrita você vai discorrer de modo geral sem ficar repetindo os dados. Antes de ir para a próxima parte, eu tenho um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e mande esse vídeo para seus amigos, alguém que também está fazendo TCC. Isso pode ajudar uma outra pessoa, um amigo seu, e também me ajuda ao continuar gravando esses vídeos. Mas agora vamos para a discussão. A discussão é uma das partes que as pessoas menos sabem o que escrever. E nessa parte, você vai pegar os seus resultados e vai comparar com os resultados que tem na literatura. Outros trabalhos que fizeram mais ou menos a mesma coisa que você. E se os resultados dos outros trabalhos forem diferentes, você tem que justificar o porquê que isso aconteceu. Se foi a metodologia, se eles usaram um outro tipo de treinamento, se tinha um número de pacientes diferente, alguma coisa tem que ter acontecido para ter dado resultado diferente. Ou então, você encontra outros trabalhos que foram iguais aos seus, que tiveram o mesmo resultado. E novamente, você tem que justificar com base na literatura. Ah, o treinamento também deu resultado, igual o deles. Por quê? Porque o exercício melhora a captação de oxigênio, melhora a força muscular. E aí você tem que justificar. Geralmente, você encontra artigos que concordam e discordam. E você tem que explicar os dois. E no final, você tem que colocar alguma limitação do estudo. Nenhum trabalho é perfeito e todo estudo tem algum tipo de limitação. Então, você já antecede a banca e escreve a sua limitação. Você pode conversar com o seu orientador, perguntar o que ele acha, mas essa é uma parte importante que as pessoas, às vezes, elas não querem escrever para tentar não prejudicar o próprio trabalho, mas é muito importante que essa parte seja feita. E aí, na parte da conclusão, você descreve o seu resultado de uma forma bem simples, como, por exemplo, ah, o treinamento de alta intensidade foi melhor, ou então, foi pior que o treinamento de intensidade moderada. E aí, você tem que dar alguma utilidade prática para isso. Se o treinamento foi melhor, por exemplo, você fala, ah, se isso for utilizado em hospitais, o treinamento de alta intensidade demora menos. então, vai sobrar mais tempo para outras coisas na terapia, ou vai economizar dinheiro da saúde pública. Você tem que dar alguma utilidade prática, para que o seu trabalho está servindo. E você também pode deixar sugestões de outros estudos com N maior, com uma metodologia diferente. Se você fez na esteira, você pode sugerir que seja feito um outro estudo na bicicleta. Então, sempre na conclusão, você fala o seu resultado, dá uma aplicação prática, e você pode sugerir algum tipo novo de estudo. E aí, você tem as referências, que geralmente são a ABNT ou então Vancouver. E eu sugiro muito que você utilize algum programa que faça as referências para você, como, por exemplo, o Mendeley ou o EndNote, que são alguns dos programas mais conhecidos. Eu sugiro que você pesquise no YouTube como você utiliza esses programas, tem vários tutoriais, e eu garanto que isso vai ser uma mão na roda. Quando você tiver lá no final do seu TCC que tiver um monte de referência, eles vão te ajudar e muito. Não precisa ficar escrevendo nada na mão. Agora que você tem o trabalho todo pronto, você vai fazer o resumo. Você vai fazer um resumo de cada parte, da introdução, dos materiais e métodos, resultados e conclusão. E também, você vai colocar as palavras-chave. Você vai procurar essas palavras-chave no DEX, que é um site que mostra os descritores de ciências da saúde. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição. Você não pode simplesmente inventar uma palavra-chave. Você tem que pesquisar uma palavra que tenha nesse site. Se a palavra que você pensa em usar não aparece lá, você tem que ir se aproximando e pesquisando até achar uma palavra que tenha no DEX. E depois, é lógico, você tem que traduzir tudo isso para o inglês, porque você tem que ter o resumo e as palavras-chave, o primeiro em português e depois em inglês. E agora que você já tem tudo, vai lá para a primeira página, coloca o nome da sua universidade, seu nome, o título do seu trabalho, a cidade da instituição da sua universidade e o ano. Depois, você faz uma página com dedicatória e outra com agradecimentos. E não esquece de colocar o manual de fisiologia lá na parte dos agradecimentos. Se você ainda não é inscrito no canal, não se inscreveu ainda, se inscreve, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, é só deixar aqui nos comentários. Eu agradeço a sua companhia e te vejo na próxima. Tchau!